Beleza, 4x2, não tem nada a temer, temo aí cacerato, ai, temo Yuri, ai, já sabia antes do acontecido, perdão pelo spoiler. Ele não vai aparecer mais se não clicar, cara, porra, ele viu que você não tá defusando, por que que ele vai botar a cara, minha gente? Você tá do lado da C4, velho, ai você vai pra cima do cara e nem clicou na bomba de novo, por que que ele vai aparecer? Beleza, doitão, seguinte rapaziada, seguinte ó, eu, Apocão, Tigrão, somos médicos formados pelo YouTube, tá ligado, velho? Pelo EAD, a gente tem algum conhecimento e muitas vezes o Brasil fica charupando, perguntando pra gente, Gal, o que está acontecendo com o nosso paciente, a fúria? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vocês são médicos, fala pra nós. Mano, a fúria no momento é um paciente, velho, e a gente tem que falar o que está acontecendo apenas olhando pro paciente andar. Quem tá com os exames, quem tá com o raio-x, quem tá com a ultrassonografia, quem tá com todos os resultados de todos os exames de sangue, não é nós. E quem tá com isso na mão, não tá agindo, tá ligado? E aí ficam, porra, mas e aí, doutor médico, o que que vocês indicam pro paciente? Eu não sei, porque a gente não tá vendo nada, a gente não consegue ver o raio-x, a gente não consegue ver os exames, a gente não consegue... Os caras estão chocados, por que que não tem um psicólogo lá, tá ligado? O arte saiu e os caras ficam chocados, pensando, meu Deus, será que o arte era bom e eu sou horroroso? Eu não tô conseguindo trocar tiro, e cadê o psicólogo? Não tem nenhum psicólogo lá, velho. Boa analogia, Gal. Assim... Não tem como nós saber, Tigrão, falta um psicólogo? Eu não sei, eu só sei que nós estamos tomando um cacete de novo, velho. É, mas nessa análise da medicina aí, Gal, às vezes você não tá só doente, né, com algum problema só de uma coisa, né? A gente não tem acesso aos exames... Nada! Mas, porra, o time tá claramente mancando, vocês não tão vendo? Sim! 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 O time tá morrendo! Isso é o prevável! O time tá pálido, Apocão! Tá pálido! É o fígado! É cirrose! É o quê? Oito a dois! Eu não sei! Tá claramente mancando! Tem uma lesão visível aí, velho! Não é! Não é! É visível! Agora, talvez tenha mais coisa, aí eu já ia, a gente não tem exame, né? É duro, velho! É duro! Muita dúvida! E sabe o que é o problema, Apocão? Sabe o que é o problema, Apocão? O brasileiro, velho, o brasileiro muitas vezes, ele acredita, velho, na única medicina possível, velho, que é a medicina da fé, tá ligado, velho? Às vezes a gente odeia a ciência, velho! Odeia a ciência, velho! Trata esse paciente aí, rapaziada! Bota no médico! Bota no médico! Yuri! Beleza, olha aí, ó! Olha aí! Nóis é bom! Nóis é bom! Retiro tudo que eu disse aquecer! Vamos, porra! Vamos, porra! O problema, Tigran, é que a gente gosta muito desse paciente que tá mancando, velho! A gente quer ajudá-lo, a gente quer alguma coisa, a gente quer solução, Apocão! O Furquim Mijan, ele mandou uma analogia, Apocão! Gal, lês uma analogia! Se tu largar o Zico no futebol de hoje, tu acha que ele vai jogar muito? É o Fallen na fúria! Ele tá comparando o Zico, um senhor de 71 anos de idade, atuando no profissional, com o Fallen, velho! E aí, Apocão? Ná, cara! Nem tem o que responder, velho! Nem tem o que responder, velho! Cal, a torcida é a moça que empurrava a cadeira do tio Paulo! Deixa o velho descansar, mano! Ô, que que é isso, mano? A gente empurra, velho! O problema é que nessa proporcionalidade, se o Fallen é um Zico de 70 anos em campo, o Kai é um bebê de dois anos, né? É duro, velho! É duro, velho! É duro, velho! Vai, vai! A gente só tá... A gente só se nega a acreditar no que tá acontecendo, velho! Porra, essa analogia foi mais dura, velho! Caramba! Ai, tio Paulo, tira a cara nesses 5x2, tio Paulo, velho! É duro, velho! É duro, velho! Vambora, vambora, velho! Táånga! É duro... É duro... É duro... Obrigado.